Salve, salve meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui hoje, semaninha com um vídeo de Dark Souls, hoje iremos falar de locais bizarrésimos no jogo, alguns locais aí que são um pouco assustadores, claro que Dark Souls não é um jogo de terror nem nada, mas tem lugares que são meio creepy, são meio bizarros se você parar para observar o ambiente, parar para observar as coisas, não quer dizer que esses lugares por serem assustadores estão interligados com a dificuldade, por serem uma dificuldade assustadora nem nada, e sim os elementos ou talvez até a parte da lore que compõe esse cenário o torna assustador dessa forma, então basicamente vamos falar disso aqui no vídeo de hoje, então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar aquele seu like para ajudar nós, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e minhas redes sociais do Facebook e do Instagram estão aí na descrição, então chega mais e vem comigo. Já vou começar chutando a porta mesmo e começando talvez com um dos lugares mais assustadores de todos de Dark Souls, que está localizado no primeiro jogo, que é Tomb of Giants. O que esse mapa tem de chato ele tem de bizarro, porque primeiro você vai andar para um local que onde só tem pessoas mortas, porque só tem caveira nesse bagulho, e além disso é um local que está totalmente um breu, um breu bizarro, então vai ser normal você estar andando no escuro e do nada aparecer na tela um cachorrão gigante, puro osso na sua frente, o que deixa as coisas meio bizarras. Fora não é você andando pelo caminho explorando, principalmente na primeira vez que você não sabe o que vai aparecer na sua frente, torna esse lugar assustador. Se você ainda tentou passar por esse lugar sem enxergar nada, o que é mega difícil, parabéns, porque você sofreu mais ainda que todo mundo, e deixou ainda mais assustador ainda. É sério, a escuridão desse mapa não é brincadeira, por mais que você use acessórios que iluminem uma parte do cenário, não é o suficiente para te ajudar em muitas partes, Às vezes você até cai e toma um susto caindo em penhasco, ou você não vê inimigos que estão ali bem perto de você, e às vezes você é atacado por mais de um e aí o bagulho fica louco. Não preciso nem mencionar ainda, mais perto do chefe do Nito, que ainda tem os bebezinhos fetinhos caveira, que pra mim quando envolve essas paradas meio creepy, meio assustadoras com criança, eu acho que não um plus a mais, dá um medinho a mais, e ver isso é muito grotesco, aqueles bebezinhos esqueletos. Então juntando toda essa esqueletação desse mapa, a escuridão, o breu, e talvez alguns sustos que você vai tomar, torna essa área talvez uma das mais bizarras e assustadoras de Dark Souls. Temos aqui a Earthill Dungeon de Dark Souls 3, que é aquela prisão, e ela é meio assustadora pelo fato, talvez, dos gritos, que você tá andando, você tá vendo gritos nas celas, e você fica meio tenso, e também que é um mapa que gosta de estar bastante jump scare, seja inimigos aparecendo e tentando te empurrar pro andar de baixo, pra você cair e tomar dano, seja pra você entrar em cela pra pegar um item e do nada aparecer mais inimigos, realmente é um mapazinho meio troll pra te dar uns sustos, fora os inimigos que, e a ambientação toda de uma prisão meio que abandonada, e os inimigos que estão ali são bem assustadores, principalmente aquele bicho que fica rastejando um branquelo, acho que é o Ratch o nome dele, que ele parece até ser bonzinho à primeira vista, mas nos andares mais abaixo a coisa fica feia, onde aparece bastante desses bichos bizarros, então é uma área que você fica tenso, porque você tem várias celazinhas que você tem que entrar pra explorar, pra saber pra onde você vai realmente, e no meio dessa exploração de entrar em cela, você não sabe o que vai estar ali de surpresa pra você, o que tem esse mapa tensamente tenso, né? Eu nem preciso falar daquelas desgramadas, daquelas bruxas que parecem uma procissão do capirote, que ainda diminui seu HP, deixa ele pitinininho mesmo, então é um mapa aí bem bizarrinho, bem assustadorzinho. E nós temos também outro mapa que, se não fosse algumas armas na nossa mão, se nós tivermos apenas com uma lanterninha, seria digno de um mapa de uma fase de jogo de terror, e eu estou falando de New London Ruins. New London, ele é um mapa que, à primeira vista, você já vê que ele é um mapa feito pra ser ali meio assustador, porque um dos primeiros inimigos que você encontra são fantasmas, né? Então, quer lugar mais bizarro com fantasminhas, loucos, querendo te decepar? Então, seja bem-vindo a New London. Fora isso, cara, ainda tem aquelas banshee, que são aqueles fantasmas um pouco diferentes, que, né, eles carregam um bebezinho no cola ainda, e usam o bebezinho pra tacar raio em você. Fenomenal esse design aqui. Só que tudo se revela pior ainda quando você baixa o nível da água ali, porque ele é submerso em água, e você vê o verdadeiro desastre que aconteceu nesse mapa, e o que torna tudo mais bizarro. E você entende por que tem tanto fantasma assim, né? Porque simplesmente era uma cidade que foi totalmente submersa pra acabar com a corrupção. E ali você vê que o chão é basicamente textura de corpos de pessoas da cidade ali, uma forma meio úmida, meio estranha. Fora os inimigos, que também são meio gosmentos, e os Dark Raphs que vão tentar ali, ainda, tentar te atacar ali pelas sombrinhas, tentando pegar suas humanidades felizes da vida. Então, esse mapa, ele já é meio estranho ali quando você vê o fantasma, quando você vê o que tá debaixo da água, a catástrofe, o desastre que aconteceu ali, com aquele montuado de corpos no chão, esse mapa ainda, tipo, sobe um degrau a mais. Eu acho ele mais bizarro, mais creepy, que o de Tomb of Giants, na minha opinião. Valley of Defilement de Demon's Souls. Demon's Souls inaugurou, né, esses mapas de pântano que você não consegue andar direito na série Souls. Só que os outros mapas de pântano, embora eles tenham coisas venenosas e tal, pra mim eles não chegam no feeling que eu tenho quando eu passo por esse mapa em Demon's Souls. Porque ele não é só um mapa, tipo, de pântano. Ele é um mapa de doença, de sujeira, de tudo quanto é coisa meio fétida. Eu imagino o cheiro que deve ser esse local. Porque ele não é só um local que você anda devagar, você tem alguns inimigos ali, que você vê que vêm ali de locais venenosos. Não, você tem pessoas ali que foram enviadas pra lá, meio que aquelas pessoas a margem da sociedade, de acordo com a história, pessoas enfermas. Então, é um local de pessoas doentes, o que deixa mais bizarro. E você vê os inimigos, né, com aquelas peles todas machucadas, você vê muito inseto, moscas, constantemente, sem falar na arena ali da chefe da Maiden Astro, né, que é cheio de coisa bizarra rolando ali. Então, esse mapa, no geral, ele me dá um sentimento meio de... é meio impactante, assim, de assustador, mas você vê que é um mapa nojento, sabe? É meio bizarro. Parece que você vai pegar a doença ali em 3D, tá ligado? Se você andar nesse mapa. E eu quero ver como que eles vão fazer esse no remake, esse mapa aí, mano. Imagina ver essas nojeritas desse mapa em uma resolução incrível. É, vai ser louco. Upper Cathedral World, de Bloodborne. Aquela parte ali de cima da catedral que você consegue acessando com uma chave. E Bloodborne não falta bizarrice, né? Na sua história toda, ela é meio bizarra. Tem momentos que são meio assustadores, mas eu acho que a catedral é o perfeito também cenário pra um jogo de terror, mano. Se eu olho pra esse mapa aí, você coloca, sei lá, em primeira pessoa uma lanterninha na mão. É perfeito, sério. A diferença é que você, pelo menos, pode descer o sarrafo com o machadão pra se defender. Mas esse mapa não é por menos. Primeiro que ele é um breu, um local totalmente abandonado, cheio de coisas que parecem manequim. Então, toda hora eu acho que tem alguma coisa ali. Na verdade, é simplesmente objeto do cenário. Fora que esse mapa, ele gosta de dar bastante susto no jogador. São vários ali lobisomens pulando por janela, por exemplo, inimigos te emboscando. Principalmente aquele inimigo desgramado, suga cérebro, filha da mãe, né? Que realmente eu já fui ali pego de surpresa por ele. Então, esse mapa é todo uma mansão, meio que parece aquela mansão mal assombrada de jogo de terror. Então, deixa esse mapa ali num nível bem assustador. Fora que ele é um mapa cheio de gritos quando você tá andando, você ouve barulho de bicho monstro gritando, é lustre caindo. É realmente um local meio, tipo, perturbado. Esse local não tá muito normal, não. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários os locais que você mais tem, tipo, assustador ou acha bizarrinho. Ainda são os que eu deixei de comentar aqui. Eu sei que isso é algo que divide algumas opiniões. Então, sinta-se à vontade de deixar aqui nos comentários que eu vou ler, beleza? Então, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado por assistir até o final. Beijo no popô, é nóis e fui!